Música Os caixas eletrônicos de pontos comerciais vêm se tornando alvo de ação dos criminosos em Manaus Só neste ano, mais de 5 caixas foram violados com uso de explosivos Desta vez, na noite de quinta-feira, 13 de setembro dois homens armados renderam 3 funcionários deste comércio localizado no conjunto Campos Dourados na zona norte da capital Eles renderam meus 3 funcionários que estavam fora E entraram e disseram que só ia explodir o caixa Eles não iam fazer nada com a gente, só que eles explodiram o caixa Entendeu? E nós deitamos, nós mandamos deitar, né? Aí nós deitamos, mas sem olhar para eles Aí eles explodiram O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia O caso foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia O caso foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia O caso foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia O caso foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia O caso foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia